É aquele negócio, Alexandre e Edu, o menino já deu dois chutes à bola, já tem um empresário. É, é o futebol, né? Hoje é assim, o futebol brasileiro, ele tem muita dificuldade para achar esses talentos, né? Então, jovens. E dali a pouco vem o futebol europeu e Tasca, com 16, 17 anos, já leva embora. É o que tem acontecido. O futebol europeu vinha aqui, buscava jogadores com 22, 23, aí baixou para 21, 20, agora é 17, 18. E daqui a pouco o futebol europeu vai estar levando esse menino. E o Minas Boca, que o Cruzeiro estão atrás, é assim que tem acontecido. Acho que a coisa aqui ainda é muito mal feita, principalmente aqui em Minas Gerais. A captação de talentos aqui em Minas Gerais é muito mal feita ainda, Romano. E, olha só, um levantamento feito pelo site Transfer Market, mostrou os jogadores sub-17 mais valiosos do mundo. Em primeiro aparece o Hendrick, do Palmeiras, e o Moucoco, do Borussia. Eles valem 15 milhões de libras. Em terceiro, o Ângelo, que é do Santos, 11 milhões. Em quarto, o Vitor Roque, revelado pelo América, ex-Cruzeiro. E o Arda Guler, do Fenerbahce, ou Fenerbahce, com 7 milhões de euros. Orixande, é muito dinheiro para um menino, hein? Dinheiro demais, Romano. É realmente assim... Agora, é interessante, né, Romano, que a gente percebe que é a saída. É a saída. E eu acho que, inclusive, é o que buscam os investidores. A maior mina de dinheiro para investidor é justamente conseguir formar um modelo de revelação de jogadores. E a gente percebe que tem vários clubes do futebol brasileiro que, se eles tivessem uma administração profissional pelo volume de atletas que eles revelam, poderiam viver uma situação financeira muito diferente da que vivem atualmente.